Um povo que tem tanto motivo pra chorar, a gente quer ser um motivo diferente de alegria pra eles. Fica brasileira. O jatim em que os cinco viajavam despedaçou-se na noite de ontem contra a terra da Cantareira em São Paulo. Depois de uma tentativa frustrada de pouso no aeroporto de Cumbica em Guarulhos. A mesma cidade onde a banda começou. O acidente matou também dois tripulantes e dois colaboradores do grupo. Os Mamonas venderam em apenas sete meses de uma carreira meteórica um milhão e oitocentas mil cópias de seu único disco. As letras debochadas com ritmo simples conquistaram principalmente os jovens e crianças. No Fantástico de hoje a cobertura completa do acidente, o resgate dos corpos, a dor dos fãs e parentes no velório, o luto em todo o Brasil. Os momentos inesquecíveis e cenas inéditas da banda. As melhores músicas e brincadeiras. E o Fantástico destaca também. Os gols do Brasil a caminho da Olimpíada de Atlanta. Oito anos depois, como estão as vítimas do Sérgio 137? Os fósforos entram na prova de fogo do controle de qualidade do Fantástico. Manaus, São Paulo, um voo na rota do contrabando. E a incrível história da mulher que queria ser boneca. Era o fim de mais uma viagem. Onze e meia da noite. No avião, jovens cheios de alegria, planos e sonhos. Jovens que faziam o Brasil cantar e sorrir. E o voo terminou em tragédia a apenas dois quilômetros do aeroporto de Cumbica, em São Paulo. Os destroços do viajeto só foram encontrados hoje às 15h para as 6h da manhã pelo helicóptero da Rede Globo. O local da queda fica a cerca de 1.200 metros de altitude no Parque Estadual da Cantareira. Moradores da região viram quando o avião caiu. Todo mundo viu, ficou tudo claro, a fila inteira ficou clara. Aí fez o clarão, aí apagou, veio o resgate, procurou, mas não achou. Só achou hoje de manhã, né? O aparelho abriu uma clareira entre as árvores. Pedaços ficaram espalhados numa área de 100 metros de extensão. O helicóptero da Polícia Militar guiou as equipes que seguiram por terra para fazer o resgate. Foi preciso subir a serra e caminhar no meio da massa. Foram mais de 3 quilômetros. 60 homens do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar e dos Bombeiros, eles abriram várias picadas no meio da mata. Nós acompanhamos esse pessoal e fomos os primeiros a chegar no local do acidente. O que vimos era chocante. Havia destroços do avião e parte de corpos por todos os lados. Nessa hora, foi muito difícil controlar a emoção. Quanto mais caminhávamos pela mata, mais horrível era a imagem. E veio a confirmação. Não havia sobrevivência. Estavam no avião. Alexander Alves Udinho, 25 anos, vocalista da banda. Júlio César Barbosa, 27 anos, tecladista. Alberto Hiroto, 25 anos, guitarrista. Sérgio Reis de Oliveira, 26 anos, baterista. Samuel de Oliveira, 22 anos, baixista. O piloto Jorge Luiz Martins, 30 anos. E o copiloto Alberto Yoshiumi Taqueda, 24 anos. Morreram também Sérgio Saturnino Porto, que era segurança. E Isaac Solto, ajudante de palco. Os corpos estavam muito mutilados. Nada sobrou inteiro do aparelho. Aqui, nós temos o nariz do avião. A cabine de comando. Nós vemos ali o manche e o painel com os controles. Deste outro lado, muita roupa espalhada. Inclusive, uma jaqueta dos Mamonas Assassinas. Presa entre os galhos, uma das fantasias usadas pela banda no show de ontem em Brasília. Papéis, manuais da aeronave e documentos também ficaram espalhados. Nesta folha, uma parte da vida do avião. O Liegette 25, que era semelhante a este, foi fabricado em março de 78. Na hora do acidente, a velocidade estimada era de 350 km por hora. Às 7h30 da manhã, os policiais já haviam encontrado oito corpos, mas apenas dois puderam ser identificados. O do piloto, Jorge Luiz Germano Martins, e o do copiloto, Alberto Yoshiumi Taqueda, que estavam exatamente nesta área, onde estão várias partes do avião. Inclusive, o maior pedaço que sobrou, que é a cauda, que está ali, bem próximo daquelas árvores. Somente às 9h, foi localizado o último corpo. Era a Dinho, o vocalista da banda. Ele foi identificado pelo tio, que acompanhou toda a busca. Os bombeiros e agentes do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, tiveram que cortar as árvores para que um helicóptero pudesse estar os costos. Um a um, eles foram levados até uma pedreira próxima, de onde seriam transportados para o Instituto Médico Legal. O trabalho durou uma hora. Na porta do IML de São Paulo, já havia uma multidão esperando. Às 10h30, os corpos chegaram para a autópsia. E você vai ver agora como foram os últimos momentos do voo. O avião Liegete modelo 25D, prefixo PTLSD, saiu de Brasília às 9h35 da noite de ontem. O destino era o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo. Às 11h20, pouco antes de tocar o solo, o piloto fez o último contato com a torre de controle. Avisou que ia arremeter, mas não explicou o porquê. Na linguagem da aviação, arremeter é um procedimento normal e significa voltar a subir. Informações extra-oficiais de fontes do aeroporto, dizem que o avião estava muito alto e com muita velocidade quando ia pousar. Por isso, o piloto arremeteu para tentar o pouso novamente. A partir deste momento, não foi mais visto pelo radar da torre de controle. O piloto optou por um procedimento visual. Pelo padrão de operação no aeroporto de Guarulhos, ele teria que subir fazendo uma curva para a direita. Em vez disso, fez a curva para a esquerda e chocou-se com a Serra da Cantareira. Estava a mais de 300 km por hora, a uma altura em torno de 1.200 metros, quando bateu. Há um mês, numa entrevista à MTV brasileira, Jim, o vocalista dos Mamonas, debochou o da pane de um avião que levaria o grupo para mais um show. Um mês depois, o que antes parecia apenas uma possibilidade distante, acabou se transformando em triste realidade. Esse avião quase caiu. Tudo vai ser uma aventura. Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia para você que vai voar com a gente, Caminaman. Qual que você quer primeiro? Eu era. A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. E o combustível não está passando lá do reservatório para o tanque. Quebrou de novo? O avião quebra o radar e eles dão um maracujá para deixar a gente calminha. E agora vamos ao Instituto Médico Legal de São Paulo. De lá, fala ao vivo o repórter Carlos Tramontina. O Instituto Médico Legal de São Paulo já liberou os corpos dos nove passageiros do avião. Os atestados de óbitos também estão à disposição das famílias. Agora, a saída dos corpos daqui só depende de providências burocráticas das famílias e do serviço funerário. Os legistas aguardam a chegada dos carros para o transporte e dos caixões. Por uma questão de segurança, a polícia decidiu que os corpos dos cinco integrantes do grupo Mamonas Assassinas e dos dois auxiliares seguirão em comboio para o município de Guarulhos por uma questão de segurança. E na cidade de Guarulhos vai acontecer então o velório. Carlos Tramontina, de São Paulo. O grupo embarcaria hoje para Portugal. Na bagagem, uma fita de vídeo para promover seu trabalho. Nela, quatro músicas de sucesso que você vai acompanhar aqui durante o Fantástico. Primeira delas, Peládios em Santos. Um, dois, três, vai! Tr описании, um, deux, vai! Tinha! Crash lá. recommendo é a hora exercises do people Enseos são imagined Amaró Enseos mim o de todos nós Hurra-os-os-os-os-os-os-os-os-os-os. E a Brasília favela, Da-de-pátria favela, O homem é verde e a maraconte, É a grandeza a minha! É a grandeza a minha vida, E a grandeza a minha vida, É a grandeza a minha vida, É a grandeza a minha vida, É a grandeza a minha vida. Música O que é isso? 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 Triptiz. Pela última vez, ao lado do quase-irmão André Oliveira, o ralado, que na hora H, não embarcou no voo da morte. Antes de cada espetáculo, ainda nos bastidores, os mamonas assassinas davam-se as mãos e explodiam num grito. Ontem, antes da última apresentação, o grito teve um significado especial. A celebração do fim de uma etapa. O grupo ia fazer um intervalo nos shows. A banda deixou Brasília com passagem marcada para Portugal hoje à noite, onde começaria os preparativos para o segundo disco. O choro tem horas que vem. Mas lembrar dos mamonas espanta a tristeza. Logo desperta o moleque sem censura dentro de cada um. O jeito vivo dos mamonas assassinas. O mais carismático dos mamonas, Alexander Alves, o Dinho, queria casar logo. Ele sonhava em ter filhos para poder dividir com eles as alegrias e a felicidade que ele estava vivendo. Para Valéria Zopelo, a namorada com quem ele dividia esses sonhos, ficaram a saudade e as lembranças. Olha, eu posso afirmar com toda certeza que eu nunca fui tão feliz na minha vida como eu fui com ele. Porque além de ele ser meu namorado, ele era muito mais do que amigo, do que companheiro, do que cúmplice, do que tudo. Porque a gente fazia tudo junto. Não era uma coisa assim de você gosta disso, eu gosto daquilo, vai jogar futebol, enquanto eu vou fazer aquilo. Não, era sempre tudo junto. E assim, a imagem que eu tenho dele é sempre rindo e a gente sempre brincando, porque nós éramos duas crianças, entendeu? Às vezes no hotel a gente estava demorando para começar o show, não tinha o que fazer, a gente se divertia pulando na cama, no colchão de mola. Por mais que ele parecesse doido, ele era super careta nos termos de educação, de respeito. Por exemplo, ele não gostava de que eu usasse roupa curta, ou mesmo que as mulheres viessem agarrar ele, ou que eu falasse palavrão, ou que alguém me desrespeitasse. Ele tinha todo aquele jeito, mas ele era uma criança num corpo de adulto. A gente tinha projeto de casar até o final do ano, de ter um filho logo, porque ele era louco por ter filho. E ele dizia assim, que tudo o que ele mais queria era poder ter um filho, para o filho poder ver o sucesso dele, né? E poder brincar com a criança. Eu não sei agora o que vai ser assim. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer para as crianças que gostavam muito dele? Eu queria pedir assim, que para ninguém, eu sei que é difícil, como está sendo difícil para mim agora, controlar, que é uma dor assim, absurda. Mas tentar evitar ficar triste, porque ele precisa muito de todo mundo, agora, mais do que vocês precisaram dele. E assim, que todo mundo reze para eles, para eles encontrarem a paz o mais rápido possível. E que tudo o que eles queriam não era ver ninguém triste, era ver todo mundo muito feliz. E que todo mundo tente lembrar das coisas boas, esquecer disso que aconteceu, dessa tragédia. E tentar ser como ele foi, né? Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco você vai conhecer os bastidores do grupo, a dor dos fãs e o sucesso dos mamonas em Portugal. Manaus, São Paulo. A grande rota da Moamba está cada vez mais ativa. O Fantástico acompanhou de perto o esquema das chamadas... E agora, ao vivo, novas informações com o repórter Maurício Kubrutli. Aqui no ginásio está pronto também já o esquema da visitação. Ou seja, depois que chegarem os corpos aqui, será aberta a porta e o pessoal vai entrar pelo lado de lá, passar em frente aos caixões e sair pelo lado de cá. Não será permitida a permanência de ninguém aqui dentro. Inclusive para não incomodar o pessoal, os familiares que estão aqui dentro. E que vão ficar aqui, possivelmente, durante a noite inteira. Certamente haverá momentos de muita emoção. Porque os cinco rapazes da banda deixaram muitas lembranças e muitos amigos na cidade onde começaram a carreira. Aqui em Guarulhos. Dois violões esquecidos, fios com suporte de bateria. São as únicas lembranças do tempo em que os cinco rapazes, ainda desconhecidos, ensaiavam e sonhavam com a fama. Nem faz tanto tempo assim. Apenas quatro anos. E os mamonas assassinas da época se chamavam Utopia. O quarto ficava no fundo da casa, num bairro operário de Guarulhos, onde Dinho morou durante 19 anos. Ele era um garoto brincalhão, estava sempre na rua brincando com o pessoal, né. E mesmo depois do sucesso também, né, ele sempre atendia a gente, dava autógrafos, né. Essa rua que hoje amanheceu de luto, sempre foi muito alegre. Dinho conhecia cada morador e mesmo depois do sucesso, fazia questão de rever os amigos. Ele sempre brincava com a gente, jogava videogame com ele e tudo. Aí ele escrevia assim, né, ele mandava a gente escrever pra ele, que ele tinha preguiça, né. Aí a gente sempre escrevia. Neste ginásio de esporte, os cinco mamonas fizeram as primeiras apresentações em quermestes e comícios do bairro. Dinho mudou para esta casa também em Guarulhos. Aqui ele morava com os pais e dois irmãos e, apesar da vida agitada, reservava a segunda-feira para ficar com a família. Na passagem de ano, na passagem de Natal, a gente sempre passou junto. Na casa dos dois irmãos que faziam parte da banda, Sérgio e Samuel, as últimas lembranças dos amigos e fãs. Ontem, pouco antes de embarcar para Brasília, os mamonas se divertiram à sua moda. Andaram de moto, conversaram com os vizinhos e se despediram porque iam passar uma temporada em Portugal. Eu ontem, saíram daqui, foram em minha casa e depois eles viajaram para Brasília. Os mamonas assassinas lançaram modismos, criaram símbolos. A Brasília Amarela foi um deles. A Brasília Amarela virou a marca principal do grupo e inspirou uma das músicas mais conhecidas. Dinho gostava de passear com ela pelas ruas de Guarulhos. E isso virou uma grande diversão. Com a bateria velha, o carro só pegava no tranco. Dinho ia ao volante e os outros integrantes da banda atrás empurrando até pegar. Minha Brasília Amarela Não importa na verdade Pra qualquer gente te amar Pela de um vizinho anjo Irreverência pura. Essa era a arma dos mamonas assassinas para qualquer pergunta. O Fantástico revela os bastidores de um grupo musical que nunca conseguiu levar nada a sério. Câmera ligada, desligada, eles nem queriam saber. A vida sempre foi uma brincadeira para esses cinco jovens que vão deixar saudades. Vem cá, quando é que vocês decidiram parar de cantar músicas de outras bandas e resolveram fazer as letras de vocês irreverentes? Foi em 1935, logo quando a gente descobriu que a gente tinha talento. O Samuel já tinha 18 anos, eu tinha 22. E idade mental? Hã? 6. Como assim? O que você quer dizer com isso? Eu tinha 6, vai, ué. Idade mental é quanto tempo você fica comendo bala de menta? O que é que é isso? É o símbolo da Globo, né? A gente decidiu... Não, porque... Não, não, não... Não, a gente não imaginava. Imaginava, imaginava sim. A gente fez o que a gente gosta, a gente não direcionou para nenhum tipo de público. A gente fez o que a gente gosta e que a gente sabia que a criança ia gostar. Não é isso que quer para responder? Ah, eu não sei, a gente não combina, é isso que não. Não, a gente nem querava colocar a criança não. A gente não visava atingir nenhum tipo de público porque a gente fazia essas músicas para... Para a gente e para as crianças. A gente mesmo. A gente... O público-alvo não é aquela pessoa que a gente põe no alvo e aceita? Não era isso? A criança no alvo? A criança no alvo? A criança no alvo. Ah, é fácil. E o segundo disco? Fica todo mundo dizendo que o primeiro disco é fácil, é novidade, mas emplacar o segundo disco vai ser difícil. O que que vocês... Aí que está o erro do público. A gente fez o primeiro e o segundo disco. Esse que a gente está fazendo aqui é o segundo. Então a gente vai lançar o primeiro, segundo. E o segundo a gente lançou o primeiro. Para acabar com esse negócio que existe na cabeça das pessoas, dizendo que o segundo vai ser sempre pior do que o primeiro, é impossível. Porque esse já é o segundo. Então o segundo não tem como ser pior do que o primeiro, ou melhor, porque o primeiro deve ser difícil. Na sua opinião, qual é a explicação para esse fenômeno, para um sucesso assim tão repentino? É sucesso, é? Eu não... É? É? Ah, não tem explicação, né? Que isso? Para. Eu não sei, não tem explicação. Já perguntou para o Bento? Nenhuma, nenhuma explicação. E agora, qual é o futuro dos Mamonas? Futuro? Na fita de vídeo que os Mamonas estavam levando para divulgar o trabalho do grupo em Portugal, mais um sucesso. Robocop Gay. A gravação foi feita durante o show da banda no Metropolitan, Rio de Janeiro. E a gravadora dos Mamonas nem chegou a finalizar a mixagem do clipe. E a gravadora dos Mamonas nem chegou a finalizar a mixagem do clipe. E a gravadora dos Mamonas nem chegou a finalizar a mixagem do clipe. E a gravadora dos Mamonas não chegou a finalizar a mixagem do clipe. E a minha bênção é E o seu sangue Para Deus é uma roca Cada dia que a gente ama O seu sangue é uma caçada O seu sangue é um amor E o seu sangue é um bondade A CIDADE NO BRASIL Daqui a pouco, novas informações ao vivo. A reação dos fãs e a música que o grupo cantava antes de embarcar no avião. Controle de qualidade. Na prova de fogo do teste do Inmetro em defesa do consumidor, a vez dos fósforos. Da quantidade dos palitos na caixa, a hora do acendimento. Será que... Mina, seus cabelos é da hora, seu corpão virulão. Meu docinho de coco, tá me deixando louco. Minha brazinha amarela. Novas informações ao vivo com o repórter Maurício Kubrusli. Os parentes mais próximos já estão aqui. Os pais do cantor Dinho estão no palco. Esse palco foi reservado exclusivamente para os parentes dos sete integrantes e seus amigos. Só entrarão nesse palco os parentes e aqueles com os parentes autorizados para permanecerem toda noite aqui durante o velório. Nós voltamos ao Instituto Médico Legal com Carlos Tramontina. Os caixões já foram comprados e daqui a pouco deverão estar aqui no prédio do IML em São Paulo. A expectativa é de que até às dez horas da noite todos tenham deixado este local. Primeiro sairão os corpos do piloto, que será levado para Orlândia, no interior de São Paulo. E depois o do copiloto, que será conduzido para um velório num cemitério aqui em São Paulo. E amanhã será cremado. Em seguida, saem os corpos dos mamonas assassinos e de seus dois acompanhantes, Maurício Cubruzzi. Nas pistas laterais da duta, no acostamento, já vários carros estão parados, aguardando a passagem dos carros do Instituto Médico Legal, com os corpos trazendo para cá. Foi um dia de muita tristeza e dor para os fãs. Silêncio e tristeza entre os fãs que acompanharam o trabalho de resgate dos corpos dos cinco integrantes do grupo. No portão da pedreira, mais uma pequena multidão aguardava. E entre eles, muitas crianças que nem sabiam direito o que tinha acontecido. Você vai ficar com saudade dos mamonas assassinos? Vou. Por quê? Porque ele foi viajar. No começo da tarde, famílias inteiras lotavam a porta do IML do Hospital das Clínicas. Eu não acreditei, eu achei que era brincadeira, né? Eu não consigo acreditar ainda. A impressão que eu tinha é que eles iam sair do avião, assim, de capinha, aparecer, ó, cheguei, não aconteceu nada. Crianças choravam enquanto os pais tentavam consolar. Com cartazes, fotos, camisetas e até um pé de mamona, os fãs passaram a tarde cantando, esperando a liberação dos corpos. Com camiseta autografada e uma pasta cheia de recortes, Marcela, presidente do fã-clube, deixou uma mensagem aos fãs. Eles ligaram muitas pessoas e eu acho que eles gostariam de ver a gente feliz. Nem a chuva espantou os fãs do grupo Mamonas Assassinas, que vieram prestar suas últimas homenagens. Alguns já estão aqui há seis horas, espremidos de um dos lados da rua, à espera da saída dos corpos do IML. Enquanto isso, na Câmara Municipal de Guarulhos, os fãs já esperavam o início do velório, mas eram tantos que foi preciso um espaço maior. O grupo perseguiu o sucesso durante cinco anos. Nem sempre a irreverência e o deboche foram as marcas de suas músicas. Tudo começou como Utopia. No fim de 92, os integrantes eram os mesmos, mas a proposta da banda Utopia era de um rock sério. Irreverência só nos cabelos do futuro líder dos Mamonas Assassinas. O dono desta produtora tem um arquivo dos primeiros tempos da banda. Foi o primeiro a perceber o talento dos Mamonas. Aqui, Dinho aparece como um apresentador de programas de rock em meados de 93. Com o tempo, lembra Saverio Zacanini, a ideia do rock convencional foi perdendo espaço para a maior marca do grupo, o deboche. Mas a transição não foi fácil. Nós achávamos que aquilo do bastidor, que era o sucesso, e ele não aceitava esse tipo de música. Ele contestava, ele não aceitava que a primeira participação do Dinho no nosso programa, com esse gênero musical, ele não participou com a banda, para não comprometer a banda em primeiro lugar. E foi assim, há dois anos, quase incógnito, que Dinho apresentou pela primeira vez seu maior sucesso. Santos era o alvo das brincadeiras, e era também o refúgio dos primeiros tempos, ao lado da namorada, Mirella. O namoro durou quatro anos, chegou ao fim, pouco antes do sucesso da banda. Neste poema eletrônico, Dinho dá uma prova de amor. O verdadeiro homem não é aquele que conquista várias mulheres, mas sim, aquele que conquista uma mulher várias vezes. O Dinho não era, acho que ele não era, para esse mundo, né? Se você pudesse comparar essa trajetória dele, você compararia a o quê? Ah, sei lá, como um cometa, né? Talvez um cometa, essa trajetória dele. Por quê? Pela velocidade, né? Daqui a pouco você vai ver a reação da equipe que acompanha os mamonas, e o depoimento do técnico de som que na última hora desistiu da viagem que acabou em tragédia. Um atentado mata 19 pessoas em Jerusalém e ameaça o processo de paz no Oriente Médio. O governo... Ele sempre quis uma criança pobre dar risada. A gente nunca fez o trabalho dos mamonas assassinas por dinheiro, sempre foi pela alegria. Sempre irreverentes, os mamonas assassinas costumavam cantar a música La Bamba antes de embarcar em aviões. O filme La Bamba, do qual essa canção é tema, fala das mortes dos músicos Rich Valens e Buddy Holly. Dois astros do rock que também morreram com 20 e poucos anos num acidente de avião. Medo de avião. No filme La Bamba, o cantor Rich Valens tinha pesadelos e tremia cada vez que tirava os pés do chão. Mas para o vocalista dos mamonas, avião era mais um deboche, mais uma piada. Que eu nasci porque o avião passou em cima da minha casa e me jogou. Aí eu fui para a rua e falei, o pessoal, o molecado, conversando, né? E aí, você já andou de avião? Aí eu falei, andei. Quando eu nasci, meu pai me falou, olha que cegu, rapaz. Teu pai foi lá e pegou tua mãe. E nada, a criança está mais perto do que eu. E eu voltei chorando, meu pai não. Meu pai não fez isso com minha mãe. Rich Valens era de uma família pobre e alcançou o sucesso aos 17 anos com uma música que os Estados Unidos e o mundo todo cantam até hoje. Os mamonas assassinas também conheceram a fama, instantânea, como a do cantor de La Bamba. A gente não esperava sucesso, na verdade, de nada. A gente fazia essas músicas para se divertir. Gravaram apenas um disco que vendeu 1 milhão e 800 mil cópias. E lá estava, mais uma vez, um avião na roça dos Mamonas Assassinas. Um agradecimento ao Santos Dumont, que inventou o avião, senão a gente ainda estava indo mixar o disco a pé. Tem uma boa e uma má notícia para você que vai voar com a gente, Caminaman. Qual que você quer primeiro? Eu era. Eu era. A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. No filme que retrata a vida de Richie Valens, ele ganha um lugar no avião num sorteio de cara e coroa. Embarca e o avião cai, em fevereiro de 59. O avião quebra o radar e eles dão muito maracujá para deixar a gente calminha. Como aconteceu com o cantor de La Bamba, quem calou um dos maiores fenômenos da canção popular foi um avião. Mais um musical do videoclipe inédito dos Mamonas, que a banda levaria hoje na bagagem para Portugal. A música agora é Sabão Cracrá. Sabão Cracrá. A música agora é Sabão Cracrá. Muito mais do que lindia Muito, muito lindíssimo Você me deixa doidão Voltamos ao ginásio Pascoal Tomeu em Guarulhos Para informações ao vivo com o repórter Maurício Kubrusli Aqui continuam chegando homenagens, continuam chegando coroas Como não cabem mais do lado de cá, elas começam a ser colocadas naquela outra parede Começam a encher aquela outra parede Agora voltamos ao Instituto Médico Legal com Carlos Tramontina Aqui no Instituto Médico Legal de São Paulo já começaram a chegar os carros funerários Que vão levar os corpos das vítimas do acidente de ontem Já estão posicionados os dois carros de cor preta Que vão levar os corpos do piloto e do copiloto Quando eles passarem por esse corredor e deixarem a área Eles cederão então espaço para as combis Serão as combis que levarão os corpos dos integrantes dos Mamonas E dos dois acompanhantes Os corpos irão para o ginásio de esportes em Guarulhos Onde está o Maurício Kubrusli que reassume Maurício Aqui dentro a coisa é relativamente tranquila Mas do lado de fora do ginásio A confusão já começou Porque há muita gente, não para de chegar gente As pessoas estão aqui há mais de 5 horas Procurando um lugar, dando um certo trabalho Para a Polícia Militar conter esse grande número de fãs Que espera o momento de entrar aqui Se tudo tivesse dado certo Os Mamonas estariam viajando hoje para Portugal O grupo ia chegar a Lisboa às 6h30 da manhã de segunda-feira Os Mamonas iam promover o disco que foi lançado há 3 semanas em Portugal Os Mamonas convivem com os portugueses desde novembro Quando um jornalista da rede de televisão SIC Fez dos principais sucessos dos Mamonas Fundo Musical para a Noite da Malíngua Um programa que satiriza personagens e situações Que acontecem em Portugal e no mundo Foi assim com o casal real da Inglaterra O Príncipe Charles e a Príncipe Diana Quando o país começou a discutir Se os soldados portugueses deveriam ir ou não para a Bósnia Foi a vez do Robocop Game A música Vira foi tema da campanha presidencial Do ex-primeiro-ministro Cavaco Silva E do presidente eleito Jorge Sampaio Nem o presidente francês Jacques Chirac E o atual embaçador do Brasil em Portugal, Itamar Franco Escaparam da Malíngua e dos Mamonas Música Você me deixa doidão O mais famoso apresentador da TV portuguesa, Herman José Esperava os Mamonas para uma entrevista Para ele, o grupo foi uma das melhores novidades vindas do Brasil nos últimos anos Tem uma lógica engraçadíssima Então conhecendo o Brasil e o sentido do humor brasileiro Percebe-se muito bem até que ponto é divertido E é diferente aquela maneira de estar no humor Principalmente sendo eles tão bons músicos A quarta e última música de trabalho que os Mamonas levavam no videoclipe de divulgação para Portugal Uma música bem adequada para os lusitanos Vira Vira Aplausos Música 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 O resultado oficial da investigação da causa do acidente só deve sair em 90 dias, mas o Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo já tem uma explicação para o que aconteceu. Por ser um modelo antigo fabricado em 1978, o avião não tinha a chamada caixa preta, que registra as comunicações da tripulação. Mas as conversas do piloto foram registradas pelas torres de controle aqui em São Paulo e já foram divulgadas em parte pelo Serviço Regional de Aviação Civil. Elas indicam que o avião se aproximou do aeroporto de Guarulhos de maneira bastante irregular. Ele vinha muito alto e muito rápido. O piloto foi avisado disso com 5 minutos de antecedência. Disse que estava ciente, mas a 30 segundos do pouso a velocidade ainda era de 360 km por hora, 100 a mais do que o normal. E a altitude, 300 metros, já na cabeceira da pista. Só então o piloto informou que estava desistindo do pouso e ainda tomou o rumo errado. Fez a curva para a esquerda quando o procedimento padrão era o contrário. Queria voltar logo para a pista, mas foi avisado de que dois Boeings, da VASP e da Varig, se aproximavam e passavam a ter prioridade. Deveria subir e esperar, mas sumiu da tela do radar antes disso. Já tinha se chocado contra o morro. Já pode se apontar uma falha do piloto nesse caso? Houve uma operação irregular. Agora, por que houve essa irregularidade operacional é que nos interessa saber. Aí vai afetar a parte do treinamento, a parte da infraestrutura, enfim, tudo que cerca a atividade do voo em cima. Daqui a pouco, novas informações do velório em Guarulhos e a história da trajetória de sucesso dos Mamonas Asacenas. Da VASP e da Varig se aproximavam e passavam a ter prioridade. Deveria subir e esperar, mas sumiu da tela do radar antes disso. Já tinha se chocado contra o morro. Já pode se apontar uma falha do piloto nesse caso? Houve uma operação irregular. Agora, por que houve essa irregularidade operacional é que nos interessa saber. Aí vai afetar a parte do treinamento, a parte da infraestrutura, enfim, tudo que cerca a atividade do voo em cima. Daqui a pouco, novas informações do velório em Guarulhos e a história da trajetória de sucesso dos Mamonas Asacenas. A gente vai ter um ativo de gravadora a contratar os Mamonas. Em retribuição, os Mamonas gravaram uma canção do Baba, Sábado de Sol. Agora, o Baba Cósmica lança sua própria versão dessa música. É que Rafael, o baterista da banda, é tido como responsável pelo sucesso dos Mamonas, mas ele nega. Eles seriam descobertos por qualquer um, talvez por eles mesmos, né? Mas a gente deu a sorte de estar envolvido nisso e tem muito orgulho. Da amizade entre a Baba Cósmica e os Mamonas, fica para os fãs uma lembrança. A música Sábado de Sol, de autoria da Baba, que os Mamonas também gravaram e o Fantástico mostra agora para você. A música Sábado de Sol. 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 Pende os seus pilotos e aeronaves. Nesse jogo de empurra só existe uma certeza. Ninguém vai trazer os Mamonas de volta. O empresário Sami Elia ainda não acredita no que aconteceu. Foi ele que decidiu trocar a empresa de táxi aéreo que servia aos Mamonas assassinas. Eu que mudei a companhia porque todo mundo se queixava. Meninos, eu, ninguém queria mais essa companhia. Antes da Madri, quem voava com os Mamonas era a aeroexecutiva. Foram cerca de 70 voos de setembro a fevereiro. Até a última turnê pelo norte e nordeste. Nosso avião quebrou o radar lá em cima. E é muito perigoso. Você não tem, sabe, você tá passando nas nuvens, você não sabe o que tem na nuvem. É comum acontecer uma pane de um radar parar, de um rádio, de um VHS ter um problema. É uma coisa comum. Só que dependendo da pessoa ter pouca experiência dentro de um avião, ela se assusta com esses pequenos problemas. E os pilotos sofreram alguma pressão pra poder voar aquele mesmo avião? Isso que me deixou revoltado, entendeu? Porque o piloto chegou pra mim e falou, não tem condições, o radar tá quebrado. E pra arrumar isso tem que vir em São Paulo um técnico, uma peça. E eu pedi outro avião. Dinho ainda brincou com a pane no avião. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, Caminamé. Qual que você quer primeiro? Eu era. A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. Alguma vez vocês forçaram algum piloto a fazer algum voo com um avião sem condições? Absolutamente. É por isso que foi justamente o fato que fez com que eles pensassem em mudar de empresa. Foi o que acabou acontecendo. Veio uma outra companhia, mostrou um serviço bom, entendeu? Era muito mais caro. Percebe? Era mais caro que essa companhia. Falei, não importa, queremos a segurança dos meninos. A gente pegou os aviões e eu perguntei pros meninos, e aí, e agora? Como é que tá? Eles adoraram, falaram, não, agora sim, tá muito bom, o piloto é muito bom, é muito experiente. Quando você entra num jato pra viajar, visitar um cliente, você vai tranquilo, enfim, você vai confiante, que aquele piloto é experiente, é qualificado nisso. Quer dizer, o pressuposto é de que a companhia aérea, que tá me alugando jato, deve ter checado isso de alguma maneira. Assustado com o acidente dos Mamonas, o publicitário Celso Loduca cancelou uma viagem esta semana, e bolou um plano para os próximos voos. Eu vou tentar perguntar quantas horas de voo tem o piloto que vai pilotar o meu jatinho, o máximo que eu posso fazer. Ou então pedir algum comprovante de manutenção da aeronave. Eu quero saber quantas horas de voo ele tem, manutenção da aeronave, quando vocês fizeram a última vez, etc. Caso contrário... De qualquer maneira, você tem que ir também. Este auto-executivo de uma empresa americana passa apenas 30% do tempo de trabalho com os pés no chão. Os outros 70% no ar. E como todo executivo que viaja a serviço, ele segue a risca as normas da companhia. Há várias normas de segurança. A primeira delas é que o número 1 e o número 2 da companhia nunca viajam juntos em um avião de carreira, ou um táxi aéreo. Os diretores, os executivos da empresa, nunca podem viajar todos juntos no mesmo voo. A gente tem como determinação que no máximo voem dois no mesmo voo, não mais que dois. E, finalmente, nas empresas de táxi aéreo existem limitações a empresas homologadas lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil existem duas grandes empresas homologadas, que são as únicas que eu posso viajar. Entre elas não está a Madri, uma das 511 empresas de táxi aéreo credenciadas no Brasil. O maior mercado de Lierjet fora dos Estados Unidos. Dos 320 Lierjet Série 25 em operação no mundo, mais de um terço voa no céu brasileiro. Foi um desses aviões que o cantor Amado Batista alugou em janeiro, porque o dele, o Mitsubishi, teve que parar para manutenção. Me arrepiei, sabe, eu falei, como é que pode, né, a gente ter andado naquele avião, com aquela tripulação, com as pessoas que passavam segurança para a gente, foram tão amigos, fizemos uma amizade ali, todo mundo conversando. Ainda conversei com o comandante muitas vezes sobre os acidentes que acontecem, de erros humanos, de erros da máquina. Quando eu vi que era o avião que eu tinha voado, eu e minha equipe, eu me senti também quase que morto também. Dinho, até ele teve um mau presságio. Daqui a pouco, aqui no Fantástico.